Veja como reciclar panelas velhas com criatividade aí na sua casa e com isso dê vida nova nesses objetos tão presentes em nosso dia a dia Uma das principais maneiras de reciclar panelas velhas é transformá-las em vasinhos de plantas o que vão deixar a sua casa com aquele toque verde tão importante no dia a dia Elas também podem ser pintadas com tinta spray e decorar vários ambientes da sua casa Você pode decorar paredes No banheiro para guardar objetos Eu tenho certeza que você deve ter alguma panela antiga aí encostada em algum cantinho da sua casa Que tal transformá-la com criatividade? Se você adora reciclar, comente aqui embaixo sobre essas ideias E me diga o que você mais gosta de fazer aí na sua casa Ah, e também me diga de onde você é para eu te conhecer um pouquinho mais Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito E eu te vejo no próximo vídeo E aí E aí